Item 35, processo 48.500-5994-2010-26, pedido de reconsideração é interposto pela empresa Borbo, Borrema Energética S.A., em face do despacho 2.253 de 2012, que acolheu o pedido da recorrente para a postergação da data inicial de uso do sistema de transmissão e deu outras providências. Diretor Lator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 1069-2007 autorizou a CHESF a implantar reforço na instalação de transmissão de substação Campina Grande 2, com prazo para início de operação comercial fixado em 17 de junho de 2009. Em 21 de dezembro de 2007, por meio da portaria 361, a Borborema foi autorizada a implantar-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Campina Grande, com previsão de entrada em operação até 31 de dezembro de 2009. Em 27 de janeiro de 2009, a Borborema firmou o contrato de uso do sistema de transmissão 45, relativo à conexão da UTE Campina Grande à substação Campina Grande 2, de propriedade da CHESF. Em razão do atraso da CHESF na execução das obras necessárias à conexão da UTE Campina Grande na substação Campina Grande 2, a Borborema requeriu ao INS a liberação do pagamento do custo até a data em que a transmissora venha prestar efetivamente o serviço contratado. Mediante a nota técnica 115, de 2011, a SRT recomendou à diretoria determinar o INS que altere a data de início de execução do custo para 18 de dezembro de 2010, data constante do CCT, e que proceda à compensação no valor de R$ 1.067.353. Em 21 de maio de 2012, a SFE emitiu a nota técnica 55, na qual assinalou que a complementação do módulo geral em 230 KV, arranjo barra dupla, a quatro chaves da substação Campina Grande 2, foi liberada para a operação integrada no Sistema Interligado Nacional, em caráter provisório, no dia 6 de novembro de 2010, oportunidade em que foi viabilizada a conexão da UTE Campina Grande à rede básica. Diante desse fato, a SRT recalculou o valor a ser devolvido à Borborema. Em 10 de julho de 2012, essa diretoria colegiada aprovou a emissão do despacho 2.253, decidindo acolher o pedido formulado pela Borborema de postergação de 1 de dezembro de 2009 para 6 de novembro de 2010 da data inicial de uso do sistema de transmissão, estabelecida no custo 45, e determinar o INS que, em interação com a SRT, restitua a Borborema o valor de R$ 269 mil a preço de julho de 2012, mediante compensação nas apurações mensais de serviços e encargos, subsequentes à celebração do termo aditivo supracetado. Por meio de pedido de reconsideração protocolar nessa agência, em 1 de agosto de 2012, a Borborema requereu a revisão da decisão proferida, aceitando como data inicial da aptidão da UTE Borborema para se conectar ao SIN o dia 20 de janeiro de 2011, ensejando, assim, a apuração por parte da SRT do novo valor a ser devolvido ao imperdedor. Em responsabilização da transmissora, pelas despesas decorrentes imputadas ao TEM Borborema no período entre 6 de novembro de 2010 e 20 de janeiro de 2011, caso a data inicial de uso do sistema de transmissão não possa ser alterada. No tocante à fixação da data inicial de conexão à rede básica, a Borborema alega que a emissão do termo de liberação provisória pelo INS, embora ocorrida em 6 de novembro de 2010, não implicou efetivamente a conexão da UTE Borborema ao SIN, que dependia, por seu turno, da energização do BEI 04P1, dedicado à UTE Borborema, o que só veio ocorrer em 20 de janeiro de 2011. Quanto ao pedido de responsabilização da transmissora, a recorrente sustenta que não pode arcar com as despesas de uso do sistema de transmissão em período anterior àquele da sua entrada em operação comercial e interligação ao sistema interligado nacional, mesmo que nessa data já tivesse condições para tanto, por responsabilidade única e exclusiva de terceiro por quem não tem controle ou gerência. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de reconsideração em relação ao despacho da diretoria. A procuradoria, nesse caso, também não foi consultada, de forma que opina pela manutenção da decisão em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conheço do pedido de reconsideração, eis que atendidos os critérios de admissibilidade, em relação ao pleito de reconhecimento da integração da UTE Borborema ao sistema interligado, em 20 de janeiro de 2011, não merece prosperar as alegações da recorrente. O fato gerador em seja o pagamento pelo uso do sistema de transmissão consiste na disponibilização das instalações pelo transmissor. Essa disponibilização caracteriza a prestação do serviço, sendo irrelevante o uso efetivo pelo acessante. Deprende-se dos autos que foram observados os procedimentos regulamentares para homologação das datas de entrada na operação dos empreendimentos autorizados a CHESP por meio da resolução autorizativa nº 1069, de 2007. Extrai-se da nota técnica nº 55 da SFE o seguinte trecho, que o ONS emitiu o TLP, que é o Termo de Liberação Provisória, referente a empreendimentos autorizados a CHESP, por meio da resolução autorizativa 1069, e o encaminhou a ANEL através da carta 458 do ONS. Tais documentos estabelecem as datas de entrada em operação dos empreendimentos às quais foram homologados pela SFE. Por sua vez, o ONS, mediante a carta 907, de 13 de setembro de 2011, na qual foram apresentados os impactos provenientes do atraso da conclusão das obras do barramento 2230 caveira, subestação Campina Grande 2, em relação à entrada em operação da OTE Campina Grande, assim se manifestou que, adicionalmente, a OTE Campina Grande foi autorizada através da portaria 361, de 2007, a entrar em operação comercial a partir de 31 de dezembro de 2009, conectada em 230 KV na subestação Campina Grande 2. E, dessa forma, a entrada em operação comercial dessa OTE conectada ao Sistema Interligado Nacional só foi possível após a disponibilização do novo barramento pela CHESP. Informamos ainda que o módulo geral do novo barramento, 230 KV da subestação Campina Grande 2, foi disponibilizado para a operação integrada ao Sistema Interligado, em 6 de novembro de 2010. Conclui-se que, não obstante o atraso para a conclusão das obras de implantação de reforços autorizados para a CHESP, na subestação Campina Grande 2, constatados pela SFE, ficou evidenciada a disponibilização do sistema de transmissão, tendo em vista que a CHESP concluiu a implantação de parte do barramento necessária a entrada em operação da usina de Campina Grande, em 6 de novembro de 2011. Também não prospera o pedido de responsabilização da transmissora pelas despesas decorrentes imputadas ao Té Borborema, no período de 6 de novembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. Conforme assinada na nota técnica 55 da SFE, os testes da UTE Campina Grande só foram iniciados em 15 de dezembro de 2010, com a usina ainda isolada do sistema, em função de que a Borborema energética ainda não havia concluído o sistema de transmissão de interesse restrito, desde a usina até o barramento da subestação Campina Grande. Segundo consta da nota técnica 119 da SFG, de 28 de novembro de 2011, em 7 de fevereiro de 2011, o sistema de transmissão de interesse restrito ao Té Campina Grande foi integrado à subestação Campina Grande 2, data a partir da qual a usina teve condições de efetuar a entrega física de energia ao SIM. Outro ponto de destaque, citado em reuniões realizadas entre Chesf e a Borborema, foi a necessidade de a Borborema promover os testes do sistema de comunicação com o NS. Conforme relatado pelo NS, na carta 511, havia pendência nesse sistema, motivo pelo qual a solicitação de intervenção da UTE Campina Grande para o período de 18 e 21 de janeiro de 2011 foi indeferida. Com efeito, endosso as conclusões da SFG, pois mesmo não tendo a Chesf e concluído as obras autorizadas para o prazo fixado pela resolução autorizativa 1069, esse agente não deu causa ao atraso para a integração da UTE Campina Grande, uma vez que a transmissora priorizou a conclusão da parte do barramento da subestação Campina Grande 2, que era indispensável para a conexão da usina. A finalização dessa obra ocorreu antes da conclusão das instalações de interesse restrito e do sistema de comunicação operacional entre a usina e o CORS Nordeste. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0059-94-2010-26, volto para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Borborema, em face do despacho 2253-2012, que aprovou a celebração de termo aditivo ao curso 45-2009, fixando a data inicial de uso do sistema de transmissão para 6 de novembro de 2010, para numérito negar-lhe provimento. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto, Maroto. Também voto com o relator. O editor decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Borborema Energética, que esse é a fase do despacho 2253-2012, para numérito negar-lhe provimento. Parabéns. Obrigado.